Fala aí, galerita, do meu canal Matheus Soriano Belezura com vocês! Já ia falar Matheus Soriano Vlogs, galerita, não. Matheus Soriano Vlogs é outro canal, beleza? Sempre cafundo, galera! Sempre, sempre, gente! Bom, gente, é o seguinte. Hoje, vamos mais... vamos mais... Vamos para mais um vídeo relacionado ao jogo de... Uno! Sim, galerita! Vamos que vamos, galerita! Vamos lá, começar com mais um jogo aí. Mas, na verdade, é mais uma adaptação, tá? Que isso? Pronto, melhor assim, galerita. É mais uma adaptação para o jogo de Uno. Eu sei que tem muitas pessoas aí que gostam, tá? Eu tinha feito uma enquete aí na comunidade do canal. E aí, galera, dos jogos, o mais votado foi Uno. Ou seja, a maioria dos inscritos gosta de Uno. Não tem jeito, tá, galerita? Então, gente, hoje eu estou trazendo mais uma novidade, tá? Mais uma adaptação. Lembrando, os membros já tinham visto esse vídeo, beleza? Então, por favor, gente, se você não é membro, ajuda aí o canal, tá? Por apenas R$1,99 vai ter vídeos exclusivos, além de atualizações e vídeos antecipados, beleza? R$1,99, galera, só para ajudar o canal aí. Belezura, galerita? Então vamos lá, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Sem mais delongas. Como é que vai funcionar? Hoje trata-se de como jogar Uno mentiroso. Sim, galerita. Assim como tem dado mentiroso, também tem Uno mentiroso. Vamos lá, como é que vai funcionar? Inicialmente, vocês vão começar com a mesma regra, tá? Como de Uno. Por exemplo, cada jogador começa com sete cartas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, galerita. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo, galerita? Então sete cartas para cada jogador, beleza? E aí, galerita, vocês vão deixar o monte aqui, o monte de compras. E aqui do lado, o monte de descarte. Tá, mas aí como é que vai funcionar aqui, Matheus? É o seguinte, galerita. Ele vai começar como geralmente é, né, na regra. Mas aí, galera, ele vai mudar um pouquinho. Então vamos lá, é o seguinte. Vocês vão pegar aqui, ó, a primeira carta do monte, tá? Vão revelar para que todos os jogadores vejam. E aí nós temos o um amarelo, certo, galerita? Bom, então amarelo vai ser a cor do jogo. E o um vai ser o número inicial aí da partida. Então vocês vão deixar, galera, ao invés de deixar assim, virado para cima, como é o jogo de uno, vocês vão deixar, galera, virado para baixo, tá? Mas ninguém pode esquecer que é o um amarelo, tá? Então tem que começar com um ou com o amarelo. Beleza, galerita? Bom, vocês vão deixar assim. E aí vamos lá, decide quem começa. Vamos supor que esse jogador aqui comece, tá? Ele vai olhar aqui as cartas que ele possui. E aí, galera, é o seguinte, gente. Esse jogo aqui também é muito parecido com o jogo duvido, tá? Duvido, mentiroso. Cada um tem um nome aí diferente. Cada região tem um nome. Então é o seguinte, esse jogador, ele pode jogar aqui com o sete ou o mais dois, né? Comprar dois amarelo, beleza? E aí já prejudica o segundo jogador. O que ele vai fazer, galera? Ele vai pegar aqui, ó, o comprar dois, tá? E vai jogar. E ele vai falar que ele está com comprar dois. Só que ele vai deixar virado para baixo. Ninguém pode ver. Mas ele vai falar. Ah, eu joguei o comprar dois amarelo. Tá, galera? Mas aí, como esse jogo é uno mentiroso, o jogador seguinte, ele pode ou não acreditar nesse jogador, tá, galera? Então vamos supor que ele não acredite. Então esse jogador aqui, né? Que é o jogador seguinte, depois desse, que jogou. Esse jogador vai falar assim, mentira, tá? Bom, ele disse que era mentira, tá, galera? E agora vão ter as consequências, tá? Por exemplo, esse jogador aqui, ele vai revelar. E aí, ó, realmente era um comprar dois amarelo, tá? Da mesma cor. Então, galerita, por esse jogador aqui ter falado a verdade, esse jogador aqui, que não acreditou nele, vai ter consequências. Então o que vai acontecer, galerita? Ele vai ter que comprar duas cartas referente a essa daqui, tá? Então ele compra duas cartas do monte, ó. Beleza? E vai comprar mais duas cartas de como punição, galerita. Então ele compra mais duas cartas. No total, galera, quatro cartas, tá? Porque ele não acreditou. Beleza, galerita? Ele não acreditou nesse jogador aqui. Então, galera, agora essa carta novamente, ela é virada pra baixo, tá? Essas cartas sempre tem que estar viradas pra baixo. Pra que o jogador possa blefar. E aí, galera, esse aqui que teve que comprar, né? Ele perde a vez. Ele não pode mais jogar. Certo, galerita? Então o jogo vai sempre funcionar assim. Se você não disser a verdade, o outro jogador vai ter que comprar as cartas. Então, por exemplo, galera, vamos lá. Ó, esse já jogou, certo? Esse daqui também já jogou. Vamos ver agora esse jogador. Ele não vai precisar comprar nenhuma carta, né? Mas aí, vamos lá. Ele sabe que ali é amarelo. Então ele tem que seguir a mesma cor. Assim como no jogo de Uno. Então vamos lá. Ele tem que ter uma amarela aqui, ó. Só que, galera, olha só. Ele não tem amarelo, tá? E não tem uma carta também comprar dois de outra cor. Ou seja, galera, ele teria que comprar uma carta. Mas aí, né? Ele vai mentir. Beleza? Ele vai jogar qualquer carta. Sei lá. Vai jogar o cinco verde. E ele vai dizer que ele tá com o cinco amarelo. Tá? E ele joga aqui, ó. O cinco amarelo. Beleza, galerita? Bom, aí tá. Ele termina a vez. Aí é verde esse jogador aqui. Esse jogador, como eu já expliquei pra vocês, ele pode duvidar ou não. Ele pode acreditar ou não na jogada daquele jogador. Ele disse que jogou um cinco amarelo, tá? Amarelo pra quê? Pra acompanhar com a cor anterior, que foi do comprar dois. Então vamos lá. Esse jogador aqui, ó. Ele pode acreditar ou não. Vamos supor, galera, que esse jogador acredite, tá? Que seja um cinco amarelo, tá? Então vai ficar por isso mesmo. Aquele jogador, ele se deu bem. Vamos lá. Então esse jogador vai chegar. Olha, ele tem um curinho aqui, comprar quatro, né? Aquela carta, né? Aquela bendita carta, né? Que destrói a amizade. E aí, galerita, ele vai jogar, tá? Sem que o pessoal veja. E ele vai falar que jogou a carta comprar quatro. Beleza? Mas aí, galerita, esse jogador aqui, pra não sair prejudicado, né? Ele vai achar que é uma mentira. Que ele tá tentando passar pera nisso. Tá tentando fazer de tudo pra que se compram cartas. Então, galerita, aquele, esse jogador aqui, ele vai falar. É mentira. Você não, você não jogou comprar quatro. É mentira, tá? Então, esse jogador aqui vai revelar a última carta, né? Que ele jogou. E aí, galera, olha só. É realmente a carta comprar quatro, beleza? Sendo assim, galera. Como esse jogador aqui não acreditou naquele, ele vai ter que comprar quatro cartas. Em referência, galera, a esse aqui, ó. Que é o comprar quatro, beleza? E ele vai ter que comprar mais duas cartas como punição, galera. Certo? E aí, gente, olha só. Ele acaba ficando com tudo isso aqui de carta. Além disso, galera, além de comprar no total as seis cartas, né? Quatro mais duas, ele perde a vez, tá? Ele não vai poder continuar o jogo. Então, ele vai perder aqui a vez. Beleza, galerita? Então, assim, o Uno Mentiroso vai funcionar desse jeito. As cartas, ao invés de serem viradas para cima, elas vão estar sempre viradas para baixo, tá? E aí, vai de cada jogador acreditar ou não. Bom, então, o pessoal viu que esse aqui jogou, né? Ele jogou a carta comprar quatro e ele vai escolher uma cor. Ele escolhe azul, tá? Vamos lá. Ele escolheu azul. Então, vamos lá. Esse perdeu a vez é a verde desse jogador aqui. Então, vamos lá. Esse jogador, galera, no caso, ele vai ter que jogar uma carta de cor azul. E ele tem. Ele tem o oito azul. Ele tem somente o oito azul. A única carta de cor azul que ele tem é o oito, tá? Então, o que vai acontecer, galera? Esse jogador, ele vai ser honesto. Ele vai chegar e vai falar. Ah, estou jogando um oito azul, tá? Oito azul. Mas aí, galera, qualquer jogador, tá? Não só o jogador seguinte. Qualquer jogador pode duvidar, beleza? Qualquer jogador pode duvidar, certo, galerita? Por exemplo, esse aqui é o jogador anterior. Vamos supor que ele duvide, tá? Então, assim, pode... Não necessariamente o jogador seguinte, o próximo jogador. Mas qualquer jogador pode duvidar. Inclusive, esse aqui, ó, que jogou comprar quatro, ele também pode duvidar. Lembrando que, se realmente for verdade daquele que Juque falou, o que duvidou perde, tá? Vai ter que comprar tantas cartas. No caso aqui, galera, vamos supor, aquele jogador ali duvid, tá? O próximo. Ah, mentira, mentira. Não é o oito azul. Ele falou que é mentira. Bom, esse aqui vai revelar, olha só. Realmente é o oito azul, tá, galerita? Então, gente, no caso, aí aquele jogador, ele só vai comprar, ó, duas cartas, beleza? Como punição. Porque ele não acreditou, certo? E aí, por ele comprar duas cartas, ele perde a vez. Toda vez é assim. Você compra duas cartas e perde a vez, tá, galera? Toda vez é assim. Beleza? E lembrando, galera, qualquer jogador pode duvidar, tá? Não necessariamente o próximo. Porque vai ter gente perguntando, ah, Matheus, mas só o jogador seguinte pode duvidar? Não, galera, qualquer jogador. Vamos supor, galera, vamos fazer uma outra situação aqui. Vamos supor que, no caso, vamos voltar com essas duas cartas. Esse jogador aqui não falou nada. Mas vamos supor que esse jogador aqui, que tinha jogado, né, o comprar ou comprar quatro, vamos supor que esse jogador aqui, ele duvide. Por exemplo, ele falou aqui, ah, eu quero azul, eu quero a cor azul. Esse jogador aqui vai falar, tô jogando um oito azul, beleza? Aí, antes daquele jogador jogar, esse aqui vai falar mentira, tá? Esse vai falar mentira. Bom, esse jogador vai revelar, porque ele vai achar que não tem a cor que ele escolheu. Então, esse jogador revela, realmente, é um oito azul. E aí, galerita, o que vai acontecer? Como esse jogador aqui duvidou, ele estava errado. Então, olha só, ele compra duas cartas, tá? E aí, galera, no caso aqui, ele não vai perder a vez, porque não foi a vez dele. Está na vez daquele jogador ainda, beleza? Então, assim, se isso acontecer, aí o jogador não vai perder a vez. Ele só vai perder a vez se for na vez dele, tá? Mas se for na vez de outro jogador, ele não perde a vez. A única coisa que vai acontecer, ele vai ter que comprar duas cartas. Beleza, galerita? Então, assim, o jogo vai funcionar desse ritmo. Depois, galera, eu vou fazer uma simulação, tá? Com esse jogo aqui de Uno Mentiroso. E aí, a gente vai ver como é que funciona, realmente, na prática. Porque aqui é apenas a parte teórica, tá? Mas, na prática, a gente vai aprender melhor na simulação. Belezura, galera? Então, é isso, gente. Deixa nos comentários aí o que você achou desse jogo de Uno Mentiroso. E nos vemos no próximo vídeo, galerita. Fui!